Você sabia que pode investir melhor ao se basear em indicadores da economia? Os indexadores são pontos de referência para você poder comparar o desempenho de um investimento em relação ao mercado. É mais simples do que parece e eu vou te explicar. Mas antes, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo sobre o universo financeiro. Bom, na hora de investir, existem algumas opções em que a rentabilidade está diretamente ligada a algum indicador da economia. Os mais comuns são CDI, SELIC e IPCA. Quem quer caminhar junto com a economia do país pode aplicar em um investimento pós-fixado, de renda fixa, que são aqueles em que você empresta o seu dinheiro a uma instituição e recebe juros de volta em um prazo determinado. É uma forma de fazer o seu dinheiro acompanhar a variação de alguma taxa no período. A escolha do melhor indexador dependerá dos seus objetivos e do tipo de investimento que você quer fazer. Para isso, vale entender as opções. O CDI é o indexador mais comum nos investimentos. É uma taxa de juros que reflete a média das operações de empréstimo entre os bancos e usado nas aplicações de curto prazo. Investimentos como CDBs, LCIs, LCAs e LCs usam o CDI como indexador. Para ter bons resultados, a dica é buscar aplicações com rentabilidade líquida próxima ao CDI, ou até mesmo que ultrapassem esse valor, algo em torno de 95% a 120% do CDI. Outro indexador é a SELIC, taxa básica de juros no Brasil e considerada a taxa-mãe da economia. Isso porque todas as outras taxas de crédito e remuneração, inclusive o CDI, acabam dependendo do seu valor. Ela é usada como referência para um investimento que você já deve ter ouvido falar, o Tesouro SELIC. Esse é um título do Tesouro Direto, que rende a variação da SELIC no período desejado e permite um resgate antecipado, sem risco de perder dinheiro. Acaba sendo uma boa opção para quem procura retornos próximos à taxa de juros e para quem está pensando em uma reserva de emergência. E por fim, temos o IPCA como indicador oficial da inflação. Nesse caso, está atrelado a títulos do Tesouro Direto indexados ao IPCA. Funciona para quem tem o objetivo de proteger o poder de compra com o tempo e buscar retornos reais, ou seja, que estejam acima da inflação. Além dos títulos públicos, existem títulos privados ligados ao IPCA, como CDBs e LCIs. São boas opções para quem quer manter e aumentar o poder de compra. Temos então o CDI, com várias opções para aumentar o seu retorno financeiro, a SELIC, que garante mais estabilidade e é boa para reservas financeiras, e o IPCA, para variar mais no longo prazo. Veja o que mais combina com o seu perfil de investidor e conte com a gente para o que precisar. Até mais!